Deixa eu startar Bora Carai Botado no chino? Pode Abra a porta Oi Beleza vai Pessoal vai Vai lá? Ui Olha o travas Eu vou deixar os bichos grandes na frente Que ali no fundo é zica Deixa a... Travou tudo aqui Travada Mano a gaiva vai ali por favor Espera ai que ta travando Valeu Depois já entrou Minha boca ganhou aqui Só isso Mas deu ruim Deu ruim ainda não Tamo ai Quer saber? Já vai Só vai dar problema se eu bater no abissal Do resto vai de boa Puta merda A sorte que eu to com bicho 755 Cuidado que tem um bicho tenebroso ai viu Só vai dar problema se eu bater no abissal Vamos só descendo gente Lá descendo Vai Tem giga nem vai? Ai o bicho me derrubou Eu vou chamar a giga pera ai Tá bem chama Pera ai Usar a tática suicida aqui Que que esses trem roxo neles michael? É um debuff né É um debuff do yu tiranos O yu te dá o buff O yu te dá o buff ele também tira o buff Dá um debuff Ai Tomei uma porloviada na cara Ah deu ruim Por que? Já deu bom já ó Deu primeiro a merda já Quem morreu? Meu Deus Já morreu Morreu Já puxou todos os bichos tá bom Pera ai deixa eu ver se o Pera ai deixa eu ver se o Vou dar tp no Abissal Vai dar tp em mim o Artanis Morreu o giga ai já Tem alguém mordando ali ó lá 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 Jogou Quem foi pro sapo? Eu vi hein quase hein Nossa um bicho me bateu aqui velho E eu fui tacado lá do outro lado Quem desceu? Quem desceu o bicho? Na dúvida eu to seguindo o Managarn Quem que morreu? Eu não morri não mas foi quase Tá cara do teu bicho Vou acompanhar aqui Os bastidores Ooooooo Oi Vai lá o Artanis Eu to a pé Bicho Que bicho Que bicho você prestou? Ah não foi pro professor Quem ta precisando de bicho Ah eu tinha falador? Eu não ouvi então Tá bom já Pra quem deu certo de espada Eu vou mancar de Doom então Tem um giga nadando ali ó O problema é pra mim é Cadê eles? O giga tem um dado de fenormônio qualquer coisa viu? Eu já tomei uma polvo viada na cara Eu já tomei uma polvo viada na cara Tem um daninho legal aqui Eu quase pulei na lava Delícios Onde é que tu ta? Já ta Já ta uma parte aqui embaixo Cara o bicho me derrubou Alguém foi derrubado ali Ah isso é o gol Ó tem o giga e cara o giga Bota o direito Bota o direito O giga Tem o giga ali embaixo Calma aí rapidão Deixa eu dar um tiro de ferro hormônio nesse giga Meu Deus do céu O que foi que me derrubou? Olha ele vira ai ó Pra lado ele vai lá Que assusto mano Ele é legal também Ele já foi morto Já Ué saiu O que? Cadê o... Ele saiu, foi dar um tiro nele de ferro hormônio Pode ir Sobe aqui, sobe aqui Vai rápido, vai Calma aí, calma aí que a gente tá andando demais Pronto Opa, pronto ou não? Porta fechou Pronto, feito Beleza, a gente precisa matar mais alguns bichos lá em baixo Ah porra, óbvia safada Meu Deus do céu Bem, acho que eu vou começar a puxar os bichos né? Ai fudeu O que? Tô logo que ele é da puxar Só vi um nome caindo lá pra baixo Padrão Eu vi também Olha ó Uma coisa que eu percebi desde a minha genética Eu tenho que upar um pouco da histamina Os bichos lá que tu ia levar pra boss? Os... Os bichos lá que tu ia levar pra boss? Os... Bom que vão, bom que vão Vamos tirar os bichos lá É, espera o DPP puxar os bichos ali Tem que passar Vamos passar pra cá logo que aqui já é tranquilo Aqui já dá pra jogar? Manda o Giga embora Pra não matar ele Se você não quiser matar ele, manda ele embora Os bichos Os bichos Os bichos É, quem tá com o Giga manda ele embora Porque o Giga... Peraí Isso daqui é zona de prevenção Peraí, veio pessoal pra cá Que bola bonitinha aquela ali no centro Calma aí que... Vem pra cá, Malakoi, me segue Me segue, me segue Monta aqui, monta aqui onde eu tô Monta aqui onde eu tô Peraí, aqui é a parte quente de bichos Vou te levar aonde que dá pra jogar Tá Peraí gente, eu vou ter que levar o Malakoi pro canto ali Deixa esse Aqui? Não, é pra cima daqui É o mesmo que a gente tá Por que que o dele tem essas coisas? Aqui Malakoi, tenta aqui Projecado do ataque né, quanto mais ele ataca Ele dá um buff de ataque Será que é o bicho? Não, aqui dá pra puxar o bicho com o Trekk Por exemplo Deixa eu sair daqui Volta na tua base Não, não É o bicho... Vai ter que... Não, não, dá pra trazer pra... Hã? Deixa eu ver É... Hã? Tá dando pra jogar os bichos não Não tá dando Ah, existe aqui mesmo, caralho Joga o Malakoi Cadê o Malakoi? Deixa eu ver o que eu acho Oi Joga lá e dá TP aqui É, dá TP aqui Pega aqui ó, outra aqui Não, tem bastante, tem bastante, tem bastante Ai, vamos esperar Ai joga elas lá e dá pra eu dar TP aqui Tá Ai tem que mandar tudo te seguindo a partir daí Não, não Não, não Não, não Pera aí, significa que tem chance de nem ter ainda o Fjord Rock Ó, 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 ó Depois a gente retroca ali O que? Hã? Pula? Eu acho que o Fjord tem link Depois eu vou entrar olhar uma base Ó, o Naipon personagem é quase um predador, rapaz Olha 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 A situação lá da base Pra ver se o Fjord Rock ainda tá Tá lá na base Porque tem rollback de 30 minutos no Malakoi Tem que olhar Ah, tem que olhar Ai 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 Se você colocar os bagulho da RIP você me avisar pra eu puxar ela Tem que instar o crack aqui? Ou dá pra teleportar com ela? Não, é só colocar um bagulho nela aí Que eu puxo Não, faz aí Dentro do seu próprio personagem O egrama Faz o egrama do treino E coloca Sacanagem, Maracuã Castrou o lobinho à tua É, coitado do lobo, rapaz Não vai aproveitar as loba, rapaz É o lobo ou lobo, assim? É? Nem orei, meu caro Se for loba, deu bom, né? Pelo menos não vai ficar gorda O que eu tô fazendo aqui? Pode ir puxando DP, pode ir puxando Agora você só pensa a qualidade do vídeo Que vai sair disso daí, rapaz Só a música top Bocha a tuba de mesquita A tuba de mesquita O que mais? A única coisa que eu falo Esse vídeo que eu vou postar lá Nego que for emocionado Ou depressivo Eu sugiro não assistir E as músicas É só as melhorzinhas Que tá atendo Tá puxando o DP Tá? Tá puxando? Tô puxando Eu tô gravando E tô gravando com música Toma aí Quanto a Zipper você colocou? Eu acho que eu quero 16 Ah, depois você leva lá Pra fazer o A Ripper lá O baguio lá O baguio lá É Você sabe botar os bichos, Shazam? Cara, ele fez ali Eu acho que eu aprendi Porque eu preciso fazer aquilo ali É, não tem segredo não Tá faltando muitos Faltam mais Cinco Quem é que eu troco o dano deles aqui? Toma um Vai Lá tá só faltando Dano agora? Dubinho É A vida você já conseguiu, né? Sim Mas aí o outro vai ter que vir com a vida E o dano, né? Faltam mais três Aham Não, não Só se for dano ali Eu consigo buscar Duas Bota mais um Foi Foi ele Tomara que você tenha tacado aí Daí pelo menos sobreviver Esse aí não é aquele que o bicho começa a se transformar em vários bosses É É Esse mesmo Eu fiz isso aí eu acho que umas três vezes já Eu ficava voando, voando, voando Bicho é foda aqui ali Que caralho Bora 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 Aí o Ciana Foge dos Aqui, ó Aham Pula aqui Tá Capeta Dá pra frente a frente Agora deixa eu ver Se vai Desmontar Você pode usar isso aqui pra mim? Pra eu fugir com ele? Não sei até quando o diabo vai aguentar Abre mão dele que eu pego Não, é só jogar Até quando o diabo... Não dá Não pode colocar isso aqui que não dá pra se usar Só pra usar É Agora desmontar Tira ele agora Não dá pra usar Tá vendo, Fê? Trava um voo aí? Fala merda Não vai lá, ô Shazan Entra De boa Pode ir Ah, graça Mas eu acho que lá dentro eu acho que dá Lá dentro eu acho Ah, rapaz Caiu três aí Puxa elas Aham Tá vindo já Vê qual que caiu aí Consegue pegar? Ela sou Então puxa elas Vem tá com elas Vem tá com elas Pode entrar Peraí, vou Vou Pular lá Peraí Bãe diabo Eu acho que lá dentro consegue Eu acho É demais Satanás Caralho Ô DP Eu devia ter trazido cerveja pra dar pro pessoal aqui, hein, Bissau Cerveja É a cerveja pra acabar a estamina do pessoal, we Ô Maracoi, aqui é a comidinha da receita vermelha, Maracoi Você não quer Acabou O que você acha, Maracoi? Acabou É, não, 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 vai assim Eu acho que você consegue Eu acho que você consegue Eu tô dançando, Maracoi Vê, vê Consegue, né Até quando o diabo vai aguentar É, fica de carona Depois dá uma carona pra lá, né Até quando o diabo vai aguentar É porque eu ainda consigo voar, né Ainda consigo Diabo Se pôs na palma da mão Não, tu sou lá Tô botando Satanás É o cão É o cão É o cão Aí, ó É a cpzinha É a cpzinha do cão É a cpzinha do cão O que é, o que é isso? É assim que vai Céu Então, todo mundo pronto, gente Todo mundo pronto Vamo lá Vamo lá Vamo ativar o tp Socorro Vem aqui pro meio Aqui, ó Ah, o problema é que uma das cpzinha Quando terminar Manda uma mulher passear Ronda noite Tá de volta no bar Isso aí Então essas maldades que você tá brincando, né Vamo lá Esses monstrinhos que você tá fazendo Pegamos a cerveja Vai todo mundo morrer Essas porra aqui é uma desgraça de morre Não mata não, morre não Eu tô falando no norte O norte é o que dá com o bicho É, é aí É Voltei antes de subir ainda, hein Que bom Guardando, né, p? Ah? Você vai guardando o quê? Guardando o outro que dá no meu ombro, ok? Ah, tá Ele conta? Ele conta? Conta 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 Não, essa também é chata Oração da batalha Corre, gente Se eu não me engano tem aí um troço de nota que dá pra pegar aqui, né? Tem, 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 tem Tem um aqui, acho que já no começo, eu acho É, um aqui Só não cai, Zé, por favor Ih, não pode colocar os bichos Eu tô voando, gente Aqui não pode não É o lag Mudou esse bagulho, não mudou não? Eita Onde é que tem as notas? Ai, minha cabeça Peraí que eu vou me chamar que eu vou Acho que as notas tá ali na frente Tem duas botas, acho que, nesse corredor Puxa, olha Nesse monitor aqui não é É aqui, ó Uma tem aqui, ó Tá bem aqui na frente Vai me chamar que eu vou Só rodar um pouquinho Ele vai ficar pra frente Chama Meu Deus, não chamou, véi Chama que eu vou Bem aqui, ó Aqui tem uma nota do explorador Ah, vai lá pro bloquinho Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui a nota Puxa aqui Puxa aqui Nossa, senhorinha, tá renderizado Tô te pegando vocês, ó Marcha lenta Deixa eu pegar a nota aqui também Já tô na arena do boss Tô te pegando vocês É, só abre É, só abre Só tem outra aqui, ó Calma aí que tô preso no nosso Reaper E essa bomba Você não fez essa aqui não, ó Lá vamos que foi no camada Eu fiz uma Eu fiz uma, eu não peguei Tem outra, Michel Que você falou? Bem aqui na frente Tá aqui na frente Vem pra frente É só duas? É só duas, eu acho Ah, tem uma lá na frente São três São três Lá no boss tem outra A Reaper tá me travando Ó, tem outra aqui, ó É, logo, David Olha onde eu vou Nossa, voltei no tempo aqui agora, ó Eu sei aqui, ó Vai me chamar que eu vou Depois você monta lá no cão da lua, hein Se você ficar no chão, você vai morrer rápido Pã, 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 pã Aí eu vou montar no que, mano? Porra, eu achei que dava pra atacar o bicho Vai ficar andando, é melhor que você vai ficar andando Esse aqui dá pra... Vai correr Ou monta aí algum bicho Junto com o bisal ali Tá nem sei O problema é que ficar comigo? Eu vou pra cima do boss também? É Ele vai levar dentro Não se preocupa comigo Eu sou muito boa em fugir, eu juro Se você morrer aqui, você não pega os negócios Ah, então eu não vou morrer, não O bicho ficou atrás dele O que é o outro? O outro é lá na frente, lá no boss Ah tá, então vamos lá Não, tem que ter uma caixinha Caixinha bem do lado Gente do céu Nossa, olha pro chão, parece a terra Que legal É, aqui é onde saem os drops, né Tu havia acontecido isso Pera aí pra entrar no boss Pera aí, gente Ô, pai, volta aqui, pai Ó, chegou Chegou a... Chegou os bichos rosas aí, ó Chegou os capistas Vem, vem, vem Os bichos rosas do DP chegou Todo mundo, todo mundo, todo mundo Faltou um Pera aí, vou pegando as perdidas Tem um monte perdida aqui no meio do caminho Tem? Tem Vamos tomar umas aqui, ô Valcói Tem um monte Pera aí, pera aí Ô DP, daqui a pouco você vai ver o naipe que eu tô, cara Olha o que você vê o... Olha o que você vê o vídeo Tô aqui do lado do outro Tô aqui do lado do outro Olha ali Tô do lado Tô aqui da lua Eu não faço merda Tô no canto da lua Então, tô do teu lado Então, tô do teu lado É pra não fazer merda de ir pra frente Tá bom Tô preso aqui, no rodão A dúvida Fique no canto E não se mexa Até ele chegar Posso ficar aqui onde tá o chico? É Vai Ó, tem uma nota exploradora ali do lado esquerdo Bem lá na frente Puta merda, que merda É, pai Vai, deixa eu terminar o troço aqui rapidão Pula a música Pula a música Pula a música Pula a música Pode começar? Pula a música Bora Pula a música Pula de novo Pula de novo Ó, o boss lá Vai matar o boss Não tô vendo nada Não, não Vai começar ainda Não vai se for não ainda Ah tá Vai começar agora Ó, o sarabada zoeira Começou Não, não Que boca de cima Começou a outra, menina Ué Ué Tem alguém fora? Passou Não sou Olá, olá É uma azeita satânica isso aqui Se tu escutar o áudio do Arthur Vai ser uma azeita satânica Meu Deus do céu Ai, cara Depois dessa, vai lá zoar o pessoal lá do Bob, tá? O boss é um objeto check É, ele se transforma, né? Em três bosses É por isso que não mata Olha aí, ó O primeiro hit foi meu, hein? Olha, dano de metralhadora Uuu, zoeira Uma hora que ele se transformar no bicho Cuidado com os bichos techs que tá no chão, né? Fica matando os bichinhos fora aí Os outros É, porque ele não transformou ainda A hora que ele se transformar, começa a dar dano Alguém estreia se desviou a chave? Olha aí, tá, é Pelo amor de Deus, não venha bichinho vim sem a yora, mano Ah, é Que tem drone aí? Aproveita Vai lá, Ziba, que vem lá Ai, meus olhos Cuidado com esse raio, tenta fugir dele, viu? Ah, não tem como Não, 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 toma a desvolte Olha os drone caindo, olha os drone caindo Vou ler isso, tá cá Que problema é que a Ana foi de tomar Ana, desvolta Desvolta Ela tá fazendo ela, ajudando aqui Ele vai ficar correndo Relaxa, eu tô fugindo Mas o Ripper tá muito forte, esse bicho vai morrer rapidão Que massa, velho Dado de flermônia, ativa nele também, viu? Ui, eu vou pegar essas balas, um elemento Vamos trocar chest, colocar chest da armadura tech Que aqui pode voar, né? Vamos, chest da armadura tech Minha aposentadoria de malandro Minha aposentadoria de malandro Cuidado com esse raio Menino, então tu traz os negócios aqui, você nem tá me vendo É, tem que esconder Nem tanto, eu tô Pode ver, eu quero virar tanto Tá, de volta aí Cadê ele? Olha o outro lado, lá na frente Ah, você não ouvi, eu não vou pensar Vamos atacar ele lá A aranha Tu vai ver que a Tini morreu Morreu Não dá nem tempo do bicho transformar direito Doia de malandro Que foi sangue ruim a vida inteira Mais uma forma, né? Mais duas, tecnicamente Cuidado, cuidado, cuidado Gente, essas balas vermelhas Elas são robôs Elas são robôs, vô Pois é Fiquem com seus robôs Que é, passou Pra mim é Alguma coisa me desmontou Eu tô correndo Aqui é terra Ak Tô deixando o Rex fazer ali Tá metralhando o Rex ali Pedrada Pedrada em mim não, filhão Vai tomar tiro do mesmo jeito Seu merda Olha o tanto Vou mandar o Rex pra morrer Gente, sacana Isso Fica na minha 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 Mandei um Rex pra morte Olha, já se mudou Mais uma vez No desespero Já foi pro dragão de novo Corre, pessoal Que tá pé Corre, corre, corre Eu quero ficar travado Correndo Alguém trouxe o baculhete Pra tirar a pele dele Não dá Não dá Nem quando ele tá ativado Não dá Não dá Não dá De todas Até agora Não, não Agora não Deixa eu aproveitar Fazer uma coisa aqui Vocês pegaram no lado Vocês pegaram no lado do explorador Lá no canto Lá esquerda Não 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 precisa do explorador Menino Tá ali no lado esquerdo O que você tem na boca maria O que você tem na boca maria Não dá É porque senão a gente vai ter que ficar buscando Não Ih, peraí Fica rápido Se não entrar dentro da bola Se não entrar dentro da bola vai perder a ascensão, hein Já tô aqui Vem pra cá Vem pra dentro da bola Vem todo mundo pra dentro da bola Se não perde a ascensão Não dá, não dá Não dá Dp vem pra cá Dp vem pra cá Dp já fez, né Ó lá Melhor que o sino que tem, Bichkunt Minha, que bosta Minha, nossa A minha tá em Minha tá em Minha tá em, né Minha tá em, né Minha tá em, né Minha tá em, né Ó lá Que triste, véi Não tem como esquipar, não Não Eu daria o barulho, mas Na Boca Maria Ah, porque eu ia em jantar O que que você tem Na Boca Maria Essa é a teada Na Boca Maria Fim 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 Coloca no nome Baixar sobrevivente Pronto Como você tá da tribo Acho que tem uma casinha Quando tô na tribo eu tô É o que pode chamar só Tempo aí pra qualquer campo Eu vou naquela mesma praia lá Que daí eu vou naquele No negócio Que o cara deixou lá de amigo Qual praia? Você vai na primeira face? Não, naquela praia lá Que o cara deixou Fica lá na Ó, tem um cara ali já Tem um cara aqui Da tribo Ah, é um cara de roupa